Fala aí galera, você aqui como nós Somos loucos por drywall Pessoal, estamos aqui no curso Tremendo dia de Quarta-feira Dia dos namorados Um monte de homens juntos Não ficou muito legal Esse dia dos namorados não A gente está aprendendo bastante Eu tomo aqui que essa galera aqui Estão fazendo agora aqui, colocando as faixas aqui da sanca Estão colocando aqui A faixa da sanca aqui Toma aqui com um Euclides de Barbacena Euclides que é de Barbacena, Minas Gerais Veio só para fazer o curso Primeira vez no Rio Não, não é a primeira vez Já vim a trabalho Toma aqui também com um Eliel Eliel é o nome de um grande amigo meu Eliel aqui do Rio mesmo Toma aqui também com Francisco também do Rio Carlos Henrique Carlos Henrique também é do Rio E aí galera, está valendo a pena Passar o dia dos namorados Estudando Muito satisfeito com o curso Show de bola E isso que é importante O aluno gostar do curso Muito bom Não, pessoal Eu não comprei eles Para eles falarem que estão gostando não Ainda não Ainda não Vamos aqui no outro box aqui Aqui nesse box aqui, pessoal Toma aí, volta o Gaúcho Toma aqui com o meu amigo Gaúcho De Porto Alegre O Sandro Olha galera E aí, está valendo a pena? Satisfeito, está satisfeito Está valendo a pena Essa turma especial aqui foi graças ao Sandro É, não Eu estou comandando a galera aqui Dois cariocas Dois cariocas Um paulista Que fugiu Orelhudo Paulista orelhudo Está aqui a galera A galera aqui, pessoal Estão montando aqui A faixa aqui Para poder fazer aqui A sanca A sanca embutida aqui, tá? Então, pô Está valendo a pena, Gaúcho? Está valendo a pena, gorro Valeu Desde o primeiro dia Está valendo a pena Tremendo dia Dos namorados Os caras aqui Fazendo o curso aqui comigo Toma aqui Qual é o teu nome mesmo, cara? Fábio Toma aqui com o Fábio, galera O Fábio É do Rio de Janeiro Mas já teve Trabalhou nos Estados Unidos Valeu Estou voltando de vez agora Jogador aposentado Bom sucesso Também, também O Fábio trabalhou Um período legal Lá nos Estados Unidos Estava contando aqui Para a gente Algumas experiências lá Que ele teve lá Nos Estados Unidos Trabalhando com Placas cimentícias lá Entendeu? Então foi bem legal Obrigado aí, galera Toma aqui também Com o Leandro Leandro, e aí, Leandro? Está gostando do curso? De boa, 100% Leandro também Que tem aqui Do Rio de Janeiro, né, Leandro? Leandro que está Trabalha com refrigeração, Leandro Trabalha com refrigeração A galera A galera investindo aqui No conhecimento, né, pessoal? Porque reclamar é fácil, né? Toma aqui também Com o meu outro amigo aqui O Wagner O Wagner aqui Que é do Rio de Janeiro, né, Wagner? Sim, sim, sim Wagner trabalha com o que mesmo, Wagner? Eu trabalho consertando Móveis da Caixa Trabalha consertando Móveis da Caixa E agora está agregando Mais um valor Pô, na verdade O Wagner veio Para fazer o curso aqui Porque ele Pretende investir Na casa dele, né? É, tal E é um cara Que trabalha com Com obras Aí já falou Que vai até fazer Umas parcerias aqui Com certeza Tamo juntos sempre Tá gostando, Wagner? Muito, muito Já aprendi muita coisa Curso muito bom Indico sempre Valeu Então, galera É, é Tá ali o Aqui Vem cá, meu amigo Paulista, pô Esse daqui Vem direto de São Paulo Qual teu nome mesmo? Meu nome é Jorge Sou de Amparo, São Paulo Aí, o Jorge Vem lá de Amparo, São Paulo Só para fazer o curso Tá, pessoal? E E aí, Jorge Tá valendo a pena? Com certeza Deveria ter vindo antes Muito bom o curso Galera, vou te falar Para mim é uma honra Ter o Jorge aqui Ter esses meninos Que saem Saíram dos seus estados Por quê? Lá também tem curso São Paulo Tu sabe disso, né? São Paulo tem bastante curso Principalmente São Paulo É a capital do Brasil É São Paulo, irmão Não é Brasília, não A capital do Brasil É São Paulo E São Paulo Tem bastante curso E o cara veio aqui De São Paulo Para fazer o curso aqui Com a gente, tá? Mas um paulista Que já vieram vários Entendeu? Então a galera Está aqui aprendendo Gostando Se desenvolvendo A gente passando aqui O máximo do nosso conhecimento Que a gente pode, né? Para os alunos Está aqui o Cláudio Maia Falando Estamos juntos Professor Em breve estarei Fazendo mais um curso Com o senhor Sem dúvida Deixa eu ver aqui Como é que é Mestre Ensina A calcular o forro De placa removível Valeu Pô, boa ideia Vou fazer um vídeo Só para isso, hein? Vou fazer um vídeo Só para isso De calcular Forro removível Prefiso me aperfeiçoar Na área Erivaldo É isso aí Erivaldo Sempre investir em conhecimento É válido, tá? Então, pessoal É aquilo Reclamar Do 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 País Reclamar Da política Reclamar Do desemprego É fácil A gente tem que buscar É conhecimento E buscar Se destacar No mercado Né? Graças a Deus Eu não posso reclamar Do Brasil Não posso reclamar Da situação financeira E uma coisa Que eu quero deixar aqui Para finalizar Para vocês, tá, pessoal? Hoje mesmo de manhã Eu estava pensando nisso Enquanto eu estava Fazendo ali Uma pesquisa ali De mercado, né? Sobre um novo produto Aí que eu quero Trabalhar E eu estava pensando ali Cara A melhor coisa Que eu fiz A melhor coisa Que eu fiz na minha vida Foi parar de ver televisão Cara A melhor coisa Que eu fiz na minha vida Foi parar de ver televisão Sabe por quê? Porque quando eu via A televisão Eu ficava preocupado Com as coisas Que estavam acontecendo Era violência Preocupado com Com tanta coisa Que estava acontecendo No Brasil Desemprego E tantas coisas Só notícia ruim E aquilo enchia a minha mente Parei de ver televisão Meu irmão Eu não quero nem saber O que está acontecendo Eu estou investindo Estou crescendo Estou me desenvolvendo Tá ok? Porque eu não estou vendo nada Eu não sei de nada Meu irmão Então se eu não sei Se está Tem crise Mas eu não sei Que tem crise Eu vou lá e invisto Né? Então se eu Eu não sei se tem crise Eu conheço Maranhão São Luís do Maranhão Então pô Seria pra mim Um orgulho tremendo Poder conhecer Outras cidades Aí do Do Nordeste Tá bom? Fica com Deus aí Pessoal Irmão Preciso que você Como fazer forro Em telhado De eternite Pô cara Olha só Deixa eu te falar Eu tenho uma obra Que eu fiz lá em Fala aí Tati Beijo Tati Deixa eu te falar Meu amigo Olha só Eu fiz uma obra Em tino Que eu fiz Debaixo Dessa telha Eternite Essas telhas Que é telha calha Né? Que é telha grandona Mesmo E eu fiz lá Fazendo Com Com metalon Eu fiz uma Subestrutura De metalon Com 70 por 50 E eu tenho Esse vídeo No canal O vídeo tá no canal Procura aí O vídeo no canal Que você vai achar Tá legal? Obrigado aí pessoal Deixa eu voltar aqui Da atenção Aqui os alunos Aqui Tá? Uma turma Super bacana Agradeço Essa galera aí Que saiu de outros Estados Pô não é fácil O cara pegar Quatro dias da semana E vir fazer um curso Eu sei que não é fácil E só posso agradecer Essa galera aí Tá bom? Fica com Deus aí pessoal Daqui a pouco eu mostro Ainda não tá pronto pessoal O cara tá Eles ainda tão fazendo aí Tá bom?